Música Bom dia, estamos iniciando agora mais uma edição do Hora do Dora Um telejornal completo, com entrevistas, matérias e reportagens abordando o dia a dia dos alunos da escola estadual Dora Matarazzo Na apresentação, Samanta e Carlos Eduardo são os âncoras responsáveis pelo destaque da primeira edição do Jornal do Dora Para Carlos, uma profissão que ele não tinha conhecimento mas que pode fazer parte de suas decisões futuras Para minha vida é o seguinte Eu não vou ter tanta vergonha como eu tive da câmera e outra Eu pude perceber que a minha vida não é apenas aquilo Esse telejornal me trouxe ambas portas, várias portas para que eu possa fazer outras atividades Para começar, primeiro, esse telejornal já me trouxe uma experiência diferente de uma profissão que eu não tinha Eu nunca pensei em ser jornalista Agora, depois que eu fiz o projeto, eu já pensei em ser o que? Nó, maneiro, ser apresentador de tal, emissora, ser apresentador daquilo fazer uma reportagem diferenciada Já Samanta acredita que o projeto deu a chance para que ela perca timidez Foi muito difícil, primeiramente Mas com a ajuda dos coordenadores, dos professores a gente conseguiu fazer bastante coisa e acabar um pouco essa minha timidez O projeto do telejornal faz parte de uma parceria entre a Universidade Federal de Lavras através do curso de letras com os alunos da escola estadual Dora Mataraz A integração entre os alunos e a Universidade, ela se dá por meio desses projetos E esse projeto específico buscou levar os alunos para a Universidade de forma que eles fizessem um uso, assim, social da língua mesmo Por meio de entrevistas, de reportagens e do próprio contato com o meio universitário De acordo com a diretora da escola, os alunos do PIBIT têm aproximado mais a Universidade dos alunos O PIBIT enriqueceu a aprendizagem dos nossos alunos o empenho dos bolsistas e dos próprios alunos aqui quanto a aprendizagem deles E o que foi de melhor ainda foi a integração da Universidade com o aluno da escola pública que apesar da Universidade estar aqui em Lavras o aluno da escola pública sentia que ela estava distante dele que ele não seria capaz de ingressar nela E nós temos já ex-alunos da escola que já estão aqui fazendo estágio que são alunos já lá da Universidade Além dessa aproximação entre os jovens e a UFLA é uma chance também para os estudantes do curso de Letras da UFLA conhecer a realidade da sala de aula Na verdade, a gente propõe o desafio, no caso, a atividade do telejornal digital e eles aceitam, mas claro que tem aquela resistência no começo falam, ah, eu não vou dar conta, né? Mas como que é? Como que eu vou fazer? Eles têm algumas dúvidas porque foi a primeira experiência deles, né? Fazendo o telejornal Mas depois que eles se engajam realmente no projeto pegam o amor, se aproximam do projeto, né? Em relação ao que ele é eles conseguem tirar de letra, né? E fazem muito bem, né? Por sinal Como em todo o telejornal, a nossa matéria não poderia terminar sem a despedida dos apresentadores do Jornal do Dora Com vocês, Samanta e Carlos Eduardo Obrigado a todos pela atenção Tenham todos um bom dia e ótima séria Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto